Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E gente, graças a Deus, gente, tô me recuperando, tô ficando bem Pra quem não sabe aí, eu tive covid, minha família inteira, gente, na minha casa nós contraímos a covid Aconteceu que meu esposo tomou a vacina num dia, numa quinta-feira E na terça-feira eu tomei a vacina E começamos a ter os sintomas da covid e ele foi ficando ruim e eu cuidando dele numa boa E depois ele foi melhorando e eu ficando muito ruim, gente E aconteceu que ele conseguiu se recuperar e eu não, que eu fiquei com 30% do pulmão comprometido Fiquei com pneumonia, gente, foi horrível, foram dias horríveis Que eu pensei que eu não ia sobreviver Vocês estão vendo que eu ainda tô abatida, porque assim, com essa covid eu... Acabei pegando pra mim uma insônia que eu não consigo dormir de noite, gente, tá horrível Não tô conseguindo dormir, tô passando noites em claro, estou com umas sequelas terríveis Formigamento no corpo, parece que eu tô com o meu corpo flutuando o tempo inteiro Assim, tô deitada na cama, o corpo tá flutuando, tô... Não tenho vontade, tô com vontade de fazer mais nada, tá um desônimo, tá terrível, gente, só Jesus mesmo Mas sou muito grata a Deus, porque ele me deu mais uma chance Graças a Deus não evoluiu, não precisei ficar internada, fiquei me tratando em casa Mas ainda não tô 100%, tô muito debilitada ainda, tô com cansaço, bate do nada É, gente, que doença claçoeira, gente, assim, eu não imaginava que era tão grave Assim, eu ouvi as pessoas falando, ah, tive covid, fiquei isso, aquilo, mas assim, quando a gente passa por aquilo A gente vê o que realmente, cada pessoa tem uma reação diferente A minha imunidade, ela é muito baixa, eu fico doente por qualquer coisa Qualquer coisa eu fico doente E acabou que a covid veio, coronavírus veio, pegou em mim e ficou ali, assim Eu tô aqui, eu não tô sentindo minhas mãos, eu tô toda dormente Gente, é horrível, gente, mas assim, eu sou muito grata a Deus Porque, assim, minha família, sabe, minhas filhas, gente Minhas filhas me ajudaram tanto, meu marido, assim, ficando do meu lado o tempo inteiro É, levantando de madrugada todos os dias, toda assim, pra fazer É que eu tô tomando um antibiótico muito forte, né, pra fazer É, pra ele não deixar eu tomar, é... Botar o antibiótico com a barriga vazia Então, ele nervoso todo dia, três e pouca da manhã, pra fazer vitamina pra mim Então, tá assim, tá me apoiando muito, minhas filhas, sabe, me apoiando de uma forma Eu só tenho que agradecer a Deus, gente Agradecer muito a Deus pelas orações de vocês Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo Vocês me desculpem, porque eu ainda tô, ainda tô muito... Muito... Meixou muito com o meu psicológico Eu tive um medo muito grande, gente Vocês não tem noção Um medo muito grande de ficar... De perder, sabe De deixar minhas filhas por aí, na mão dos outros De deixar minha família Foi muito... Foram dias muito terríveis E, assim, eu tive muito apoio dos meus amigos aqui do YouTube também, gente Muito apoio, muito apoio, vocês rodando minhas playlists Que meu canal tá parado Eu deixei meu canal parado Porque eu também tô sem força, gente Tô sem força pra poder voltar a gravar Sabe, eu não tô com ânimo pra gravar ainda Não tô... Sinceramente, não tô com ânimo pra poder gravar Porque eu tô... Sem sentido Não tô sentindo nada Não tô sentindo nada Então, eu tô sem ânimo pra tudo Eu vou fazer comida pra tudo Então, gente, vocês me perdoam Por ficar longe esse tempo todo aí Muito obrigada por vocês estarem rodando minhas playlists Assistindo meus vídeos Muito obrigada mesmo, gente É gratidão, gente A palavra que eu tenho agora Pra poder falar pra vocês Gratidão Aproveite o máximo que vocês puder da vida de vocês Que o momento que a gente pensa que a gente vai perder a nossa vida É o pior momento Porque... É... Só a gente que passa mesmo A gente sente O que é E assim Eu fiquei muito ruim, gente Eu fiquei muito ruim Fiquei muito ruim Tive vários momentos Meu esposo Sabe? Tivemos vários momentos aqui Que nós pensamos que eu ia pro hospital Eu ia ficar lá Eu fui pro hospital três vezes Três vezes eu fui pro hospital E agora o médico não mandou eu ir novamente Pra fazer outros exames Pra ver se não ficou nenhuma sequela Tivemos que fazer exame de sangue E... Eu vou ter que voltar no hospital, né? Pra poder ver Mas por enquanto, gente Eu tô me recuperando em casa Tô bem Só tô com esse problema aí da insônia Que eu não durmo Olha meus olhos Como é que tá inchado, gente Eu não durmo Tô... Quatro noites já Que eu não consigo pregar o olho Só quando clareia assim Que eu consigo cochilar Mas é aquele estado De você tá cochilando E não tá... Não sei... Tivemos que explicar A sensação que eu tô frutuando O tempo inteiro Em cima da minha cama E dormente Eu não consigo sentir Meu corpo Tá todo dormente Gente, só Jesus, gente Essa doença é muito da sua A gente se cuida Não deixe, gente Se a doença passar por vocês Despercebido Se cuida Use máscara, álcool em gel Não fique no meio de aglomeração Eu e minha família A gente não fica no meio de aglomeração Eu e meu esposo E meu filho A gente não ficamos No meio de aglomeração Nem parentes a gente visita Pra poder evitar, né? O máximo Mas, infelizmente, nós pegamos Infelizmente Mas, fazer o que, gente? É assim A vida é assim, né? A doença tá aí É pra pegar na gente mesmo É pra pegar em pedra Mas, gente Muito obrigada Então, gente Só tenho que agradecer a Deus E a vocês Por estarem aí comigo Me apoiando esse tempo inteiro As mensagens Que vocês deixaram pra mim Eu fui vendo Se fosse ainda pra responder, gente Me perdoa Mas, essa semana Eu vou voltar Ativa com o canal Eu vou me recuperar mais Voltar ativa E eu vou responder A todos vocês Que deixaram mensagem Lá pra mim, tá, gente? Um beijo No coração de vocês Muito obrigada Pelas orações Pelo carinho de vocês, gente Muito obrigada Um beijo Só tenho a agradecer, tá? Um beijo E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau